Estamos de volta com o programa da comunidade, você pode participar ligando 3307-3951 e 3307-3952. Vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso? Você já sabe que a gente está falando de Sazão, aquele que está todos os dias aí na sua cozinha. Sazão contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos muito mais gostosos. E ainda dá cor e sabor. Cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com um custo-benefício de apenas 25 centavos. Já pensou a economia que você faz? Olha só. Cada um desse aqui sai a 25 centavos e você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você é dona de casa que fica aí o tempo todo cortando cebola, tomate, etc. Não precisa mais fazer isso, é só colocar Sazão. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, que tem aquele toque da família, não tem problema. Você pode usar Sazão com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida. Use Sazão. Sazão tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. São 12 horas e 5 minutos. Além de variar e repetir, você ganha kits. Olha só que coisa show de bola. Todos os dias você manda a sua foto fazendo aquele prato suculento, delicioso, saboroso, cheio de cores que você preparou com Sazão. Manda a sua foto para o telefone 993-993-29. Eu sabia que era 29, 65 e o Amaral neste momento se espoca de rir. 993-29-65. Você manda a sua foto com aquele prato, com a família toda atrás e com o tempero Sazão que você usou no prato. E vai ganhar o super kit. A foto mais criativa. Capricha aí na criatividade, hein? Vai ganhar o super kit. E no fim do mês de agosto, que aqui tem muito gosto, mês de agosto, você pode ganhar um televisor LED 32 polegadas. Olha só que show de bola para você que compra os temperos Sazão, usa os temperos Sazão na sua casa. Por que, meu Deus? Porque eu pensei que você ia ganhar um balão, uma viagem num balão. Não, não. É, mas é uma TV que é uma TV que é uma grande, hein? Olha só, rapaz. É, 32 polegadas, Amaral. E ainda tem balão dentro, né? Ainda vem com um balãozinho para animar o negócio aí. Esse Cristiano não é fraco, não, né? Esse Cristiano não é fraco, não. A Cristiano não faz cada milagre. Só não sabe cozinhar, mas com Sazão é mais fácil, Cristiano. Pois é, a pessoa não sabe os milagres que o Cristiano Moreira faz aqui nesse estúdio. Olha, eu vou te contar. Mas depois a gente ensina ele a cozinhar com Sazão. Sazão tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. Amaral, que tá surpreendido. Tá escrito aqui embaixo, né, Cris? Imagens meramente ilustrativas, né? Sim. Ah, muito justo. Muito justo. Tá certo. Você de casa, obrigado pela audiência. 12 horas e 7 minutos. Uma boa tarde para você que nos acompanha no Careiro da Vaz. Alô, meu amigo Chico, que tá bom. Meu amigo Chico, o rio tá baixando. Vamos plantar melancia aí nos arredores. Porque tá na hora, tá na hora de produzir. Um abraço pra você e pra toda a família que tá bom. Um abraço também pra Jéssica, que nos acompanha em Iranduba. Grande Iranduba. Sempre audiência no programa agora. Um abraço especial pro meu amigo J. Hay, que não perde um agora sequer. Obrigado, J. Pela audiência de todos os dias. O assunto é empreendedorismo. Bruno e a sua equipe já resolveu o problema do sinal. E fala ao vivo com a gente, direto de uma padaria no Santos Dumont, o repórter comilão Fred Rocha, que já detonou o pão de queijo. Fiquei sabendo aqui, Fred. Pois é, Amaral. Mais uma vez, nós estamos falando direto da zona centro-oeste aqui da capital. Justamente para comentar aí este momento de crise, né, que o país tem enfrentado. E aqui em Manaus, no Amazonas, não tem sido diferente. A gente sabe que o Distrito Industrial só acumula demissões desde outubro do ano passado pra cá. Por isso aí o Sebrae, hoje pela manhã, lançou a campanha Compre do Pequeno, que tem o objetivo aí de fazer com que esta economia gire e que aí posteriormente evite mais desempregos. Por isso, a importância do consumidor comprar do mico e pequeno empreendedor para que este, posteriormente, compre o seu produto das grandes empresas e assim a economia comece a girar. Nesta campanha aí que foi lançada hoje pela manhã, que é uma campanha nacional, participaram aí parceiros e também os servidores do Sebrae. Eu volto a falar aqui desta padaria na zona centro-oeste aqui da capital. Agora eu vou conversar com a Lamice Cavalcante, que é diretora técnica do Sebrae. Lamice, boa tarde. Essa campanha que foi lançada hoje pela manhã tem o objetivo aí de fazer com que esta economia gire para que evite aí mais demissões no mercado, não é isso? Isso, com certeza. Esse movimento que o Sebrae, em nível nacional, está fazendo, Compre do Pequeno Negócio, porque o Pequeno Negócio compra das grandes empresas. É pra fomentar a economia, mostrar pro consumidor a importância econômica e social de você comprar dos pequenos negócios, que é quem realmente gera emprego, gera renda. Você deixa o seu dinheiro dentro da comunidade, dentro do seu bairro, dentro do seu município e faz aquela renda crescer e se desenvolver. Agora é o seguinte, vai ter o dia D, né, que vai aí ser também o dia nacional. O que vai acontecer nesse dia D aí em relação a essa campanha? Isso, o dia D da campanha é o dia 5 de outubro, que é o dia da micro e pequena empresa. Então, nesse dia D, nós estamos fazendo esse movimento para que no dia D, todos os consumidores, todas as pessoas que estejam dispostos a adquirir produtos e serviços necessários para o seu bem nesse momento, sejam de micro e pequenas empresas, para fomentar realmente o que esse dia D seja o dia da micro e pequena empresa. Agora nós estamos nesta padaria aqui, que já é parceira do Sebrae há 10 anos, tem 23 anos de existência e uma padaria que cresceu muito com o tempo, nós vamos conversar aqui com o proprietário da padaria, o seu Elton Moreira. Seu Elton, a padaria começou há 23 anos com 5 funcionários e hoje tem quantos? Você está contando comigo. Hoje tem quantos? Agora nós somos 40 aqui dentro. Agora, inevitavelmente, esse momento que o país enfrenta de crise, os micro e pequenos empreendedores também sentiram esse impacto, né? Sim, a gente não tem como sentir, né? Todo mundo é afetado. A grande diferença que é a nossa mentalidade, a nossa visão, é que existem duas maneiras. Você entrar em crise ou passar pela crise. Então, quando nós sentimos que estávamos começando a ser afetados, nós começamos a tomar providências para não ser tão afetados assim, para a gente conseguir passar pela crise sem ter que demitir ninguém, sem ter que fechar postos de trabalho, porque senão acaba que a coisa degringola, né? Então, nós começamos a tomar uma série de atividades para melhorar o nosso faturamento, para manter o nosso faturamento. Então, mesmo em crise, a gente nos últimos meses, em comparação com o ano anterior, nós já tivemos um crescimento de 33%. Ok. E agora, de 5 anos para cá, também o crescimento foi muito grande, né? Foi de quantos por cento? Olha, em cinco anos de apoio, com o apoio dos programas do SEBRAE, nós tivemos um crescimento de 535%. Por que a gente consegue fazer essas diferenças? Esses programas que o SEBRAE tem trazido em parceria com a gente, eles têm ajudado, a mim, enquanto empresário, a fazer um trabalho melhor, a organizar melhor as finanças, a organizar melhor a produção, a produtividade das pessoas. A gente conseguiu fazer com que a equipe trabalhasse de uma maneira mais organizada, com o espírito de equipe de fato, isso fez muita diferença. O PSGQ, que é o Programa SEBRAE gestão da qualidade, foi muito importante para isso. E aí, o resultado, é que todos trabalhando com uma mentalidade semelhante, todos trabalhando com o mesmo objetivo, a gente consegue resultados melhores. Agora, o resultado da parceria está bem ali. Olha só, os prêmios ali em cima, tem prêmio até, inclusive, em âmbito nacional, né? Só comente ali o prêmio em âmbito nacional. Esse que está MP Brasil, nós ficamos entre as 100 empresas que foram em Brasília receber esse prêmio, que é o prêmio MPE. Eram 58 mil empresas naquele ano, e dessas 58 mil empresas foram selecionadas as 100 melhores, em gestão de empresa, né? E nós ficamos muito honrados em ter ganho esse prêmio. E isso também faz parte do apoio do SEBRAE. Ok, olha, mesmo aqui em tempo de crise, como já disse aqui, o Hélito Moreira, o proprietário desta padaria, o crescimento aqui na área da produção também é uma coisa que tem acontecido, apesar deste momento, ele está expandindo aquela área ali. Daqui a pouco a gente vai mostrar só uma parte, não vou mostrar a parte onde está aí em obras, mas uma prova de que também a parceria com o SEBRAE é algo importante para as micro e pequenas empresas. Daqui a pouco nós voltamos para encerrar com o Repórter Comunidade, hoje direto desta padaria aqui na zona centro-oeste da capital. Amaral Augusto, volto com você. Obrigado, Fred. Rapaz, hoje o dono da padaria vai ter prejuízo com essa equipe por lá, diretor. Olha, vai ter prejuízo, porque o Fred estava de olho ali naquele jacaré. Que coisa boa, né? Mas olha o resultado do trabalho. Resultado do trabalho é o reconhecimento. O dono da padaria é um microempresário, reconhecido, claro, por conta do trabalho que desenvolve. Eita pão essa hora, hein, Marcelo Asmar? 12 horas e 14 minutos, você que está ligado com a gente, obrigado pela audiência. Márcia, eu preciso fazer uma correção rapidamente aqui, dizer que o seu Cristiano Loureiro é bom de cozinha, sim. E um dos pratos principais que ele costuma fazer é o pirarucu de casaca. Nada mal, hein? O cara veio de lá de dentro do sítio aqui só pra dizer isso, pra dizer mais. Pra dizer que o pirarucu de casaca só vem no plantão dele. Aqui não tem. Tá bom, não tem problema não. 12 horas e 14 minutos, pra você que tem do outro lado, tem telespectador da linha do programa da comunidade. Ligou para 3307-3951 e 3307-3952. Alô! Márcia? Oi! Eu não queria me identificar, mas eu queria fazer uma denúncia. É por causa que na Nova Cidade, ali na Avenida Margarida, em frente ao fédio, que é o primeiro de criança de 4 a 5 anos, tem duas partes de cadernos. Só que eles, meninos, os condutores não param pra gente passar. Complicado, né? Faixa de pedestre, local assim, pra pessoa trafegar, porque é difícil parar. Às vezes a pessoa cansa o braço lá em pé e ninguém para, Amaral. Ninguém respeita. Se bobear, leva o braço. Agora a questão é a seguinte, o Manaus Trans precisa ter mais atividade nesses pontos. Quando a gente fala de atividade, é verificar que onde a faixa de pedestre não resolve, tem que colocar redutor de velocidade e sinal com botoneira. É isso que precisa acontecer. Ou vai esperar uma criança ser atropelada pra tomar a providência. Porque tem. Tem sinal com botoneira, é só instalar. É só colocar o redutor de velocidade pra quem não sabe aquela lombada. E onde o motorista não respeita a lombada, bota aquela que parece uma muralha. Que aí eu quero ver, ou ele para ou ele quebra o carro. Que aí ele prefere parar. Porque tem que ser assim. Onde não há educação, a gente precisa forçar as pessoas a respeitar. É assim que funciona, Marcia Lasmar. É assim que funciona. A telespectadora liga reclamando exatamente o que todos nós já comentamos e já discutimos. Ela tá na linha ainda, só pra eu agradecer a participação. Alô? Já pegaram lá a ligação dela lá dentro da produção. O que tem que fazer, viu produção, anotar aí o contato direitinho, porque eu não consegui ouvir da telespectadora qual que é essa rua. Se é a principal ali do Nova Cidade ou se é uma... é a Margarita que é a avenida principal. Então muito bem, fica ali em frente àquele colégio próximo à feira. E ali realmente ninguém para. Não tem respeito nenhum. E se não tem respeito, tem que ser obrigado a respeitar. E se faz isso com redutor de velocidade, uma faixa bem pintada e um sinal com botoneira. Ele tem que fazer isso antes que uma pessoa seja atropelada e morta. E colocar de vez em quando ali um DETRAN, colocar ali um agente pra poder fiscalizar e multar. Porque quando dói no bolso, o pessoal também tem resultado positivo. 12 horas e 17 minutos. Daqui a pouquinho tem mais sorteio do Semanas Premiadas. E não apareceu o ganhador de ontem. Vai acumular de novo. É no próximo bloco. Você que tá aí, não saia daí. Você que comprou o seu jornal, cruza os dedos. Porque já já tem Semanas Premiadas. A gente vai pro rápido intervalo. Volta daqui a pouquinho. O sucesso das Semanas Premiadas está de volta. E com uma grande novidade. Agora você pode ganhar 100 reais todos os dias. Cumpre o jornal agora e guarde a capa que tem o selo numérico. Se o seu número for sorteado, você ganha 100 reais na hora. Sorteios todos os dias no programa Agora da TV em Tempo. Concorra ainda ao sorteio final de 30 mil e uma moto zero. Quem será entregue no Agora é Festa. Semanas Premiadas, só no Jornal Agora. Cumpre o jornal agora.